Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Vem novinha, dançando no beat Eu danço, eu danço, só se for eletrohit Eu danço, eu danço, só se for eletrohit Dança e dança e pancadão, dança e dança eletrohit Vem mulher, vem rebolando, dança e dança eletrohit Balada, zaração e a parada é o seguinte As novinha de 14, dança mais que as de beat Dedinho na boca, pensamentos dela eu sei O sonho dessa menina é se perder com o DJ Na eletrohit, ela fica sapatinha Uma mãozinha na frente, vai tapando a calcinha O eletrohit, toca o que gosto Se ele me pedir, eu tiro a mão e mostro Eu tiro a mão e mostro O eletrohit, toca o que gosto Se ele me pedir, eu tiro a mão e mostro O eletrohit, toca o que gosto Se ele me pedir, eu tiro a mão e mostro Eu tiro a mão e mostro O eletrohit é melhor, hoje vou me acabar As novinha de 14, tá na hora de dançar Não para, vem cá, um passinho adiante Dá um grito bem alto, quem gostar de eletrofunk Dá um grito bem alto, quem gostar de eletrofunk Vem novia, dançando no beat Vem novia, dançando no beat Eu danço, eu danço, só se for eletrohit Eu danço, eu danço, só se for eletrohits Peats 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 Peats